Olá, sejam bem-vindos ao programa Bodas. Rebeca e João formam o casal que esta semana compartilha connosco os momentos do casamento. E como tenho dito, nós somos uma família. Por este motivo, vamos testemunhar a oficialização desta relação. Ora veja. Nos conhecemos há seis anos atrás, no casamento de uma sobrinha minha. Eu lembro-me que estávamos parados frente ao salão, à espera da hora para entrarmos. Achei-o bonito, mas, no entanto, pois aí nunca mais nos vimos. Fiz o pedido de amizade, depois de algum tempo vi que ela aceitou o pedido, conversamos. Um pouquinho. E depois, na conversa, fomos vendo que, afinal, já nos conhecíamos. Mas eu não sabia que era ele, porque já tinham passado seis anos e não me lembrava exatamente dela. Conversávamos das 20h até 5h da manhã do dia seguinte. Passávamos horas e horas a falar o telefone. Quer dizer, aquilo era se preparar e a correr para o serviço. Depois destas conversas, eu sugeri, uma vez que devíamos nos encontrar, para conversarmos pessoalmente e acertarmos os pontos. Mas, naquele momento, eu não estava muito interessada em ter alguém. Tanto é que ele ia para a minha casa, ficava na porta, pedia-me para entrar, e eu não deixava ele entrar, ficava na rua. Pois, ele dizia, não, eu, para levar alguém para a minha casa, eu tenho que ter certeza que esse é o homem com quem eu vou ficar. Depois de três meses, o João quis fazer a apresentação, porque ele me dizia que não veio para namorar, mas veio sim para casar, porque desde o primeiro dia que ele me viu, ele gostou dos meus olhos. Então, ele disse que os olhos não saiam da mente. Então, quando ele veio, ele disse, olha, eu vim para casar, eu não vim para namorar contigo, eu quero ser teu esposo. Fui paciente. Estamos juntos há três anos. O primeiro beijo foi em Luanda Sul. Eu sei que uma vez estava no meu portão, estávamos a conversar. Ela estava a dar muita volta já há muito tempo, então percebi que era a altura de avançar. Acabou o primeiro beijo no portão de casa. No princípio, ficou um pouco triste, mas depois entendeu que era a força do amor. O mais ciumento na relação sou eu. Eu digo sempre que quem gosta faz ciúme. A Rebeca não demonstra muito, mas quando faz ciúme, é muito explosiva. Eu faço aquela ciúme básica, né? Acho que o João faz ciúme do que é. O João não gosta de me ver, parar para cumprimentar as pessoas na rua. As qualidades da Rebeca são várias. Ela é uma mulher companheira, é uma mulher compreensiva, muito trabalhadora, amiga. Vocês têm palavras, mas é um grande homem, é um grande homem. Ele é muito cuidadoso, é muito atencioso. É uma bebê, uma charmosa. Meu amor, tu sabes que sem ti eu não sinto. Meu amor, tu sabes que sem ti eu não sinto. Não sei o que será de mim, sem ter o calor para aquecer minhas noites frias. Meu amor, tu sabes que sem ti eu não sinto. Meu amor, tu sabes que sem ti eu não sinto. Meu amor, tu sabes que sem ti eu não sinto. Quando comecei a namorar com o João, eu procurava um nome para pôr no meu telefone. E ficava aí horas e horas e imaginava, vou pôr o quê? Amor, bebê? E simplesmente pôs minha bênção. E desde então o João tem sido realmente uma bênção na minha vida. Quando eu conheci, foi o que mais me marcou, foi o olhar dela. Defeitos. Não encontro defeitos nele. Porque ele é uma maravilha. A gente não sabe o que é discutir, a gente não sabe o que é ficar sem falar. Procurar defeitos na Rebeca é um pouco difícil, porque as qualidades dela acabam por ofuscar os defeitos. Quando danças, só arrasas. O teu mês é especial, teu signo é fenomenal. Assim que eu te vi, descobri que és atal. Com quem eu viverei? Todos os meus dias com prazer. E todo amor darei-te, pra sempre vou amar-te. Não importa se for em Marte, mesmo assim quero-te. Mas agora deixa o coração falar. Não sei porquê, mas eu quero te amar. Dizer que sempre que precisarem de nós, como padrinhos, estamos de mãos abertas pra eles. E que sejam muito, muito, mas muito felizes. Qualquer problema que ultrapassa a dimensão deles, que eu espero que não seja isso, eles venham a ter os padrinhos, não é? Que é parar, dar os conselhos. E que não ouçam muito das pessoas, mas que sim, que tenham os seus ideais bem patentes, conforme sempre tiveram. A família recebeu bem, porque já é uma pessoa muito educada, muito respeitosa. Não tenho motivos de queixa. O pai e a mãe da Rebeca são pessoas muito amáveis, são pessoas religiosas. São pessoas que me receberam de portas abertas. Então, dá-se bem com todo mundo. Dizem-me porquê, farei del mal, só e ainda me. Aqui, grandes espais e depois nós. Celhas abertas que agora não se fecham, não se fecham mais. Já é preciso de viver daqui Vive-me sem paura Que se é uma vida ou que se é uma hora Não deixarei libero ou disperso Este é o meu espaço aberto, te prego Vive-me sem vergonha Aunque sei que todo mundo encontro Os momentos mais engraçados Mas eu lembro-me que uma vez fomos à praia A onda veio e bateu na areia E quando a água ia voltar ela ficou aos gritos Então eu tive que ir a correr para socorrê-la E depois rimos tanto da situação E acabou por acabar bem, infelizmente Eu defino o casamento primeiro O primeiro passo para uma responsabilidade coesa e séria Uma sociedade saudável precisa ver as pessoas que se unem A respeitar os parâmetros legislados Portanto, o casamento é um ato legal Casamento, para mim, perante a sociedade É o firmamento da responsabilidade Tu sabes que eu quero Eu quero um beijo Eu quero um abraço Eu quero um... Eu quero um... Vai dar ou não? Tu sabes que eu quero Vai dar ou não? Tu sabes que eu quero Eu quero um beijo Eu quero um abraço Eu quero um abraço Eu quero um abraço Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha, pensam que o Senhor me preparou Eu deixo esta mensagem para ti, minha querida Minha companheira, minha amiga Amor, mais hermoso, meu lindo Continuas esse homem maravilhoso que tu és Espero poder fazer-te feliz Sabes o quanto eu te amo Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido Meu grande amor Não foi por acaso Foi o teu cuidado Obrigado, Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço, Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Quando tiverem divergências Lembrem-se de que o ser humano falha Mas pela sua capacidade consegue unir E trazer tudo de bom Eu espero que depois do casamento A Rebeca não mude Meu amor Minha paixão Meu charmoso Minha bênção Meu bonitão Eu quero dizer que amo-te muito Amor da minha vida Meu príncipe Meu rei Espero que continue assim E que sejamos muito felizes Beijo, amor Lo viu Um beijo para ti E pedir a Deus que me manda também para o inferno Porque o meu amor por ti Juro que é eterno Baby Se tu fosses mar Eu seria a tua flor do fundo do mar Dela do fundo do mar Se não fosses o que tu és Eu também não seria o que eu sou Se fosses cadeia Seria teu recluso Aceitaria ser condenado Para milhões de anos Houve um momento Até que ela depois disse A madrinha já estou cansada de experimentar vestidos Acho que vou adiar o casamento Vamos adiar o casamento Eu disse Rebeca Já está quase a um mês do casamento Porque estava difícil encontrar o vestido O que importa para mim É estar ao pé de ti Dizer-te que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo, baby Baby, afinal Tu és a mulher Com quem eu sonho em casa E viver feliz Defeito que ela é É muito teimoso É o maior defeito dela Quando quer algo é mesmo aquilo Ninguém me tira da cabeça É muito teimoso mesmo Saibam sempre ajudar um ao outro Haja respeito entre eles Que saibam perdoar E também pedir perdão ou desculpas Já tive várias relações Várias decepções Em minha vida Mas foi preciso te ter Querida Para querer Começar uma nova partida Reluzes és meu brilho A aurora do amanhã melhor Prometo cuidar de ti Minha flor Muita gente duvidou Da minha lealdade a ti Mas hoje cá estou para dizer Casar com o meu irmão Oh, baby, nesse altar Eu vou dedicar Do meu amor 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 E ninguém vai separar O que Deus uniu O que Deus uniu E sendo o ato de matrimônio Convém que na sua celebração Nos unamos Para pedir Sobre ele A bênção divina Venham unir-se Estas duas pessoas aqui presentes Portanto Se alguém de vós Pode mostrar Causa justa Pela qual Se não possam Legitimamente unir Estas duas pessoas aqui Na igreja de Cristo Declare-a Já Glória a Deus Por esse belo dia Vem que joia rebega Forma o seu lar Seu lar Glória a Deus Por esse belo dia Vem que joia rebega Forma o seu lar Seu lar Quem entrega esta mulher Para se receber com este homem Eu, Diamantino José Pai da Robeca Poliposa Chipembe José Entregue a minha filha Para se casar En soignante de joindre Sa família Mãe chate Sous-fai-tô-tá-tá-tá-tá-tá-tá Entrego este anel Em cumprimento Da minha promessa Da minha promessa E como símbolo E como símbolo Da nossa santa união Da nossa santa união Em nome do Pai Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Amém Pelo teu cuidado Que nos mantém Valeu a pena cada oração Que fiz João e Rebeca Rebeca e João Consentiram ambos No santo matrimônio E o testificaram Na presença de Deus E da sua igreja Assim pela união das mãos Como pela dádiva E recessão dos anéis Eu os declaro Esposo e esposa Casados Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor Tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos Esperando em ti Valeu a pena cada oração Que fiz Do teu amor divino Sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez Obrigado por cuidar do meu coração Deus Dobrei os meus joelhos Para falar de amor Para te agradecer Pelo que fez por mim Há tanto tempo Te pedi uma pessoa A minha filhada Eu desejo a maior felicidade do mundo Como ela é simpática Eu espero que daqui Muitos e longos anos 60 anos Continue assim simpática Ao lado do seu esposo Que hoje contrai matrimônio A decoração Deixei o critério da noiva E ela escolheu o azul O branco e o prata Nosso noivado Teve a decoração azul e rosa E no casamento Escolhemos novamente o azul Só que já com um prata E um amarelo E de que forma é que preparou o seu filho Para entrar para o lar Como fui preparada Nós somos africanos Em particular angolanos Temos uma certa educação Na formação dos lajes Então A experiência que nós tivemos Dos nossos ancestrais Dos nossos pais É esta experiência que passamos Para os nossos filhos Uma grande alegria Quando uma mãe nasce Cria os filhos E todos Depois Conseguem ter os seus lares É uma honra Para os pais E para a família Umballos Umballo Amém. Coragem, sobretudo determinação, não é muita paciência um para com o outro, porque é isso que nos mantém nos pais e passamos isso também para eles, que sejam felizes, que é o nosso maior desejo. Para que eles se amem, respeitem-se um ao outro, porque só respeitando um ao outro, estarem em Cristo, orando para Deus, então o lar deles vai avante, porque eu como mãe fiz esse ano 35 anos de casada. Amém. É que todos nós somos prendados, todos sabem cozinhar, lavar, passar, então acredito que ele não vai ter muitos problemas, além de que a educação que nós temos de ser uma educação cristã, uma educação muito dura, que nos dá as bases para nós podermos nos adaptar em todas as condições possíveis de um relacionamento, e acredito que ele está bem preparado. Disseram também que és um homem prendado, sabes passar a ferro, fazer nota de gravata. Isso é tudo culpa da dona Rita, minha mãe. Nós como somos cinco rapazes e uma menina apenas, então fomos educados dessa maneira. Não adianta mais, já tomei a minha decisão. Aqui está a aquecer, não é? Ah, está a aquecendo muito. Aqui está muito proveitoso. Vem, aproveita, vem. Aí, 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 aí. Gente linda, a vossa presença, então. Não tu metas. Yeah, nota a mim. E aí, 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 aí. Música Muita paz, muito amor, muita amizade acima de tudo e Deus, sempre. Eu também desejo-vos muitas felicidades. Desejo a eles muita felicidade, porque eu muito gosto nesse casal. Desde o primeiro dia que os conheci como namorados, vi a cumplicidade. Eles são muito cúmplices e me transmitem um amor sincero, um amor verdadeiro. Música Isso até dá inveja. Já não querem se largar. Puxaram-se mais. Eu quem então? Eu amo ele. Música 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 Música